Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, vocês estão bem? Como estão vocês? Vocês estão bem? Está tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez aqui, meus amigos, olha Estou aqui mais uma vez aqui trazendo uma gravação para vocês aqui Vídeo novo, né? Mostrando para vocês a novidade do tempo aqui em Aparecida de Goiânia Olha como é que está aqui, meus amigos, olha O tempo está repleto, está fechado o tempo, olha Olha como é que está o tempo aqui, meus amigos Olha E parece que achou, já vem, já está vindo ali, meus amigos Aqui onde eu estou aqui Vou chamar aqui o zoom aqui para vocês aqui Para vocês verem ali a distância aqui de Goiânia, olha Estão vendo aqui os prédios aqui, olha Isso aqui é Goiânia, meus amigos, olha Estão vendo aqui, viu? Olha, olha como é que está o tempo aí, olha Estão vendo aí? Isso aqui é Goiânia Meus amigos, se chover aqui, só Deus para ter misericórdia, meus amigos Olha como é que está o tempo aí Olha aí, meus amigos Olha como é que está aqui, olha Vou mostrar para vocês aqui Olha aí, meus amigos Olha O tempo já está Está vindo já o feno Olha aqui, meus amigos, aqui é Goiânia, olha Vocês estão vendo aí, olha Aqui é Goiânia, olha Estou filmando para vocês aqui, aqui é Goiânia E lá já está chovendo, olha Em Goiânia está chovendo Vocês estão vendo aí, então Olha como é que está esse tempo aqui, meus amigos Olha aí O tempo está repleto, viu? Muita chuva, muita chuva Todo dia, meus amigos, todo dia Olha aqui está chovendo O vento já começou, já está ventando Já muito Olha como é que está aqui Olha aí, olha Como é que está o tempo aqui Vocês estão vendo aí, meus amigos? Se chover aqui, meus amigos Pode acreditar, crê que vai ter Tempestade, viu? Vocês viram o que aconteceu no outro país lá? Terremoto que deu lá Matou já meio muita gente lá Turquia, né? Na Turquia Vocês viram aí? Você pegou na televisão O terremoto que deu lá na Turquia Parece que na Turquia Vocês viram? Olha, meus amigos, olha Olha esse temporal de chuva que está Se aproximando aqui, meus amigos Meus amigos, todo dia Todo dia, todo dia, todo dia É o mesmo temporal, viu? Todo dia que está chovendo, viu? Em Goiânia Todo dia Às vezes eu não posso ouvir Todo dia aí de chuva Que às vezes eu estou fazendo Outras coisas, meus amigos Trabalhando em outras coisas Que a gente tem que Batalhar de um lado Batalhar do outro, né? Porque se a gente for fazer só Alguma coisa A gente perde o tempo, né? Então a gente tem que lutar de um lado Tem que lutar do outro Tenho que vender meus peixes, né? Eu tenho que Trabalhar E mexer com o YouTube, né? Então a vida da gente é assim É corrida A vida é corrida A vida da gente é corrida É da igreja É É É É trabalhando É fazendo vídeo Viajando Então é assim, meus amigos Não pode parar, né? Não pode parar Então está aí, meus amigos Olha Olha como é que está o tempo aqui Se aproximando aqui De Aparecida de Goiânia Que nem eu gravei para vocês aqui É Mostrei para vocês aqui O tempo está repleto Está fechado O tempo realmente está fechando Viu? Está fechando Olha aí, ó Vocês estão vendo aí? Olha Ali em Goiânia já está chovendo Ali em Goiânia, ó Aqui onde eu estou filmando Para vocês Ali é Goiânia, ó Aqui, ó Aqui tudo é Goiânia Aqui tudo é Goiânia, ó Tudo Onde eu estou filmando aqui, ó Tudo é Goiânia, ó Aqui É Goiânia Então Sempre estou aqui trazendo Vídeo novo para vocês Trazendo vídeo novo para vocês E Sempre estou aqui na Olha como é que está o vento Olha o vento Olha o vento O vento começou, viu? Olha aí Rapaz do céu Olha aí, meus amigos Olha o vento aqui Nas aves aqui Olha como é que está aqui Olha como é que está aqui Deixa o vento muito, meus amigos Olha, como é que está aqui, ó O vento está começando Está começando a ventar muito, meus amigos Olha aí Olha aí, o vento Olha o vento aí, meus amigos Olha aí Isso aqui é o sinal da chuva, meus amigos Isso aqui é o sinal da chuva, viu? O sinal da chuva Olha aqui Vou mostrar para vocês aqui Olha como é que está aqui, ó Olha aí Olha aí Olha Olha como é que está aqui Isso aqui é o sinal da chuva Olha como é que está vindo aqui Olha ali Goiânia, ó Goiânia já está chovendo, ó Ó Aqui é Goiânia, ó Calma aí Aqui é Goiânia, ó Está chovendo Goiânia está chovendo já Aqui está branco Aqui é Goiânia, ó Está chovendo Meus amigos Meus amigos, se inscreva no canal aí, meus amigos Está bom? Me ajude aí a se inscrever no canal Me ajude aí, está bom? Se inscreve no canal Deixa teu like aí No comentário Aperta o sininho, está bom, meus amigos? Aperta o sininho para você ter a notificação Está bom? Olha o vento aí, ó Olha o vento aqui, ó Olha aqui Isso aqui É o sinal da chuva Que está já se aproximando Olha aí Olha o cisco aqui Trazendo cisco, trazendo tudo Viu, meus amigos? Já é o sinal da chuva Olha aí Se inscreva no canal aí Vai deixando teu like Teu comentário Aqui já está chovendo Vocês estão vendo ali? Está chovendo já, ó Está chovendo Aqui o tempo está se juntando, ó Vocês estão vendo aí? Olha como é que está vindo aqui, ó Olha aí Tá frato, viu? Tá frato Quando começa assim Logo, logo gera tempestade, viu? Logo, logo gera tempestade Quando o vento começa Começa assim Logo, logo gera já tempestade Hoje é segunda-feira Hoje é segunda-feira Estamos aqui Gravando mais um vídeo Para vocês Hoje é segunda-feira, né? Hoje, se não me engano Parece que é seis, né, meus amigos? Hoje é seis, né? Seis de fevereiro, né? Olha aí, meus amigos Olha ali Como é que está o vento aqui? Olha como é que está o vento O vento está forte Viu? Olha aí Olha como é que está o vento aí Olha O vento está forte, viu? Olha aí, meus amigos Olha como é que está aqui Então tá aí, meus amigos Vou parar por aqui Depois vou fazer outro vídeo para vocês Parece que o tempo já está vindo ali Viu? O tempo já está Olha como é que está aqui Olha aí Repleto, meus amigos Olha aí Repleto de Deixa eu ver aqui Olha aí Meus amigos Estou aqui No setor Jardim dos Ipês Olha aqui Como é que está a chuva aqui Meus amigos Olha como é que está aqui Vim aqui Hoje aqui Mais o meu irmão Né? Fazer uma gravação E dar uma olhada aqui nos lotes E já está chovendo, ó Olha Olha como é que está ali Ele está filmando ali, ó Estamos aqui No Jardim dos Ipês, né? Quero mandar um abraço Para todos os moradores Aqui do Jardim dos Ipês Estou aqui Mais uma vez Fazendo uma gravação Mostrando esse temporal Aqui na cidade Aqui do Jardim dos Ipês, né? Ali do outro lado Ali é a É a cidade Meu nome é que é a cidade ali Ali é a cidade das praças Aqui, ó Cidade das praças Cidade das praças E olha como ele está Vindo aqui Branca ali Eu estou gravando aqui Mas ele aqui Estamos na chuva Sabe? Estamos na chuva Olha como é que está aqui, ó Olha como é que está aqui, ó Olha o tempo aqui, ó Meus amigos Quero mandar um abraço Para todos os moradores Daqui Da cidade do povoado Jardim dos Ipês Beleza, meus amigos? Vai me um abraço Para todos vocês Deus abençoe ricamente A vida de vocês, meus amigos Todos vocês Que estão assistindo o vídeo Vocês que estão na expectativa Do canal Dos vídeos Deus abençoe a vida de vocês, meus amados Nós vamos parar a gravação aqui Porque está chovendo muito E é perigoso entrar água É que Moiar o celular, né, meus amigos? Nós estamos gravando aqui com o celular Olha como é que está aqui, meus amigos Olha Olha como é que está aqui Ali está branco, está vendo? Olha aqui Ele está gravando ali, meu irmão Tem um canal 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 Escreve no canal Tem um canal Deixe o seu like Tem um comentário Beleza, meus amigos? Olha como é que está aqui, ó Tudo bem com vocês aí, né, meus amigos? Todos os moradores Aqui do Jardim dos Ipês Aqui da Aparecida De Goiânia Deus abençoe a vida de vocês Eu quero mandar um abraço Para todos os meus amigos Amiga Criança Senhor Senhora Todos os que é inscrito no meu canal Todos vocês aqui Do Goiás De Goiânia Aparecida de Goiânia Aqui da cidade Jardim dos Ipês Fica todos com Deus, meus amigos Tchau